Olá pessoal, meu nome é Antônio e na aula de hoje a gente vai falar sobre escalas e algumas relações entre escalas. A gente já tem uma aula sobre isso, recomendo que você assista lá, porque lá eu falo de forma bem detalhada, bem pormenorizada, como montar uma escala. Hoje a gente vai falar de uma forma um pouco mais dinâmica, fazer um vídeo um pouco mais curto, para falar de escalas, armaduras e relação entre a escala maior e menor natural. Legal. Uma escala serve a um propósito, nesse caso aqui, que é o propósito de afirmar a tonalidade. Então uma escala é um conjunto de notas que vão comunicar para o meu ouvinte essa relação aqui. Só isso, né? É que essa daqui é a relação básica do sistema tonal, em que você tem um acorde muito estável, um acorde que se opõe a ele, se opõe no sentido de gerar a tensão e o retorno a ele, tá? Então limpando muita coisa e tirando muito detalhe do caminho, isso daqui é o que sobra, tá? É o grande eixo do sistema tonal. E a principal entidade sonora desse sistema tonal é a escala maior. Da onde que eu vou tirar essa escala? Ela está muito facilmente representada aqui, ó, das notas dó a dó do piano. Então, caso você esqueça isso que eu vou te falar agora, é pra cá que você vai recorrer. Uma escala maior, ela começa em qualquer nota e ela é o seguinte conjunto de tons e semitons. Começou numa nota qualquer aí? Tom, tom, semitom, tom, tom e semitom. Pronto, você formou uma escala maior. Por exemplo, aqui já está tudo prontinho, tá? Então, é como se fosse a minha régua, a minha forma da escala maior. Imagina que você vai começar numa nota lá. Lembra disso que eu acabei de falar. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Começando lá. Tom. Opa, aqui não dá tom, né? Tem que ter tom. Tom, tom, semitom. Tom, legal. Por hora, tudo bem. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Legal. Tenho a escala de lá maior. Repare aqui, então, se eu começar em outra nota que não o dó, se eu começar no lá, eu tenho que fazer ajustes pra que ela soe da mesma forma que... Na verdade, a escala de lá maior é uma transposição, guarda esse termo, é quando você mantém as relações entre as notas, só que você puxa ela mais pra baixo ou mais pra cima. Se eu começar numa nota de Mi, lembra? Tom, tom, semitom. Eu vou precisar, então, de tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Pronto. Tenho a minha escala maior. Legal. Agora, você deve estar vendo aí no display que isso daqui gera muitos acidentes, né? São essas notas que eu preciso de ou um hashtag aí, um sustenido, ou um Bezinho pra representá-las na partitura. Caso eu use uma escala dessas aqui, faz muito sentido que eu já indique no começo da partitura, eu falo, ó, por exemplo, aqui, né? Todos os Fás, todos os Sol, todos os Dó e todos os Rés vão ser sustenidos. É pra isso que eu uso uma armadura de clave, que são aqueles acidentes que aparecem no comecinho da música. Esses acidentes, eles não aparecem em qualquer lugar e nem em qualquer ordem, tá? Eles sempre vão aparecer nessa ordem que você já deve estar vendo na imagem aí do lado. Sempre vai aparecer primeiro um Fá, depois um Fá e um Dó, depois Fá, Dó, Sol, depois Fá, Dó, Sol, Ré, até que por fim você tem todos. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Essa é a ordem de aparecimento dos Sustenidos, ok? Por exemplo, se eu começar na nota Fá, lembra? Eu vou precisar tom, tom, semitom, ó, bó, 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 legal. Então, tom, tom. Aqui eu tenho um tom, eu preciso alterar, né? Eu preciso fazer com que isso vire um semitom. Pá, baixei. Repara que apareceu um bemolinho. Então, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Minha recomendação quando você for escrever uma escala maior, escreve as bolinhas antes, depois você pensa nos acidentes, tá? Por exemplo, se você vai escrever Fá maior, escreve Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Depois que já está tudo escrito essas bolinhas, faça os ajustes. Isso vai impedir que você chame, por exemplo, Fá, Sol, Lá, Lá sustenido, que não tem nada a ver, né? Então, você deveria chamar isso daqui de Si bemol. Se você escrever, então, as bolinhas antes, você vai evitar esses erros de enarmonia que eu estou falando. Por que a gente mudou para bemol aqui, então? Porque o meu software, ou ele exibe sustenido ou bemol, tá? Então, agora a gente vai falar da ordem dos bemóis. Vocês viram que em Fá maior apareceu um bemol, que é da nota Si. Legal. Nas armaduras de clave, sempre que aparecer um bemol, vai ser esse, Si. Se aparecer dois, vai ser Si e Mi. Si e Mi. Se aparecer três, Si, Mi, Lá. Até que aparecem todos. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó e Fá. E eu devo colocar eles na armadura de clave, não em qualquer lugar, mas nessas linhas e espaços que estão aparecendo aí na figura do lado que você já está vendo. Legal. Essas foram as escalas maiores. Então, eu quero que você repare que a gente falou sempre no sentido de você escrever essas escalas. Agora eu quero falar no sentido de você reconhecê-las. Imagina que você tem uma partitura lá com três sustenidos na armadura. Não serão quaisquer três sustenidos. Vai ser sempre Fá, Dó e Sol. Existe um truque, um truque de cursinho, assim, para você identificar rápido essa escala. Se for uma escala maior, repara nisso, se for uma escala maior, e já já vou explicar porquê, será a escala de, vamos ver, Fá, Dó e Sol. O Sol não é o último sustenido? Sobe o meio tom. Sol sustenido, Lá. Essa vai ser a escala de Lá maior, se for uma escala maior. Ok? Então, a regra é essa. Se tiver sustenidos na armadura, você pega o último e sobe o meio tom. É aquela escala que você está lidando. Imagina que tem quatro sustenidos. Serão Fá, Dó, Sol e Ré. Ré é o último, correto? Sustenido, Mi. Você está lidando com a escala de Mi maior. Caso seja uma escala maior. Caso tenha só um sustenido, Fá sustenido, que é o primeiro que aparece, que é o último. Primeiro e último. Fá sustenido, Sol. Você está lidando com a escala de Sol maior. E assim por diante. Legal? Bacana. Se a sua escala tiver bemóis ao invés de sustenidos. A regra do bemóis é um pouco diferente. Imagina que você tem três bemóis. Quais serão? Si, Mi e Lá. Você tem que olhar para o penúltimo bemol. Si, Mi, ok? Que é o penúltimo. Essa é a escala. Esse é o bemol que dá nome à escala. Então você está lidando com a escala de Mi bemol maior. Imagina que você tem cinco bemóis. Si, Mi, Lá, Ré e Sol bemol. Tudo bemol. Quem é o penúltimo? Si, Mi, Lá, Ré, Sol. Que escala que é essa? É a escala de Ré bemol. Não Ré. Ok? Porque o Ré é bemol. Então é a escala de Ré bemol maior. Obviamente não se aplica a escala de Fá maior. Porque Fá maior só tem um bemol ali. Então não tem como ter penúltimo. Mas então aproveita. Como isso daqui só é uma regrinha. Só para facilitar a sua vida. Então decora. Ah, se só tiver um bemol ali. É Fá maior. Quanto mais você praticar. Quanto mais você pensar sobre a música que você está fazendo. Mais rápido você vai inclusive achar desnecessário essa regrinha. Você vai bater o olho. Opa! Dois sustenidos. Ré maior. Opa! Três sustenidos. Lá maior. Opa! Quatro bemóis. Si, Mi, Lá, Ré. Lá bemol maior. E assim por diante. Por hoje é só. Tchau. Tchau.